Fala meus amigos e minhas amigas, seus loucos e loucas da cabeça pelo Cruzeiro, como é que vocês estão? O assunto não poderia ser outro, o Alexandre Matos está em pauta, mas antes de começarmos já peço a vocês que deixem aquele like e também se inscrevam no nosso canal caso não forem inscritos e nos ajudem a bater a meta de 80 mil, é pra poucos e a nossa família do camarada esportivo está cada vez maior. Chega de enrolação e se embora para mais um giro de notícias do Cruzeiro. O que sabemos sobre a possibilidade de Alexandre Matos reforçar o Cruzeiro no restante da temporada? Olha só, se o Santos contrata o André Mazzucco, que já aconteceu, e o Cruzeiro contrata o Alexandre Matos, vocês vão me desculpar, mas aí quem iria sair ganhando era o Cruzeiro, isso porque o Alexandre Matos é muito melhor do que o André Mazzucco, ele é uma aposta ainda no futebol, já o Alexandre Matos é uma realidade, é um cara super conhecido e pode trazer diversos benefícios para o Cruzeiro, tanto de chegada de patrocinadores, ele tem uma lista de contatos muito maior para trazer novos reforços para o Cruzeiro, então na minha opinião o Cruzeiro sairia ganhando se conseguir a contratação do Alexandre Matos. E segundo a informação do setorista Samuel Menance, da Rádio Tatiaia, o Alexandre Matos disse a ele que aceitaria conversar com a diretoria Celeste, mas lembrando, ele mesmo falou, ele aceita conversar, a própria diretoria não procurou o diretor de futebol, eu não sei o que o Cruzeiro está planejando, eu não sei o que o Cruzeiro está esperando para ir atrás do Alexandre Matos. Se o Cruzeiro na temporada passada surpreendeu todo mundo e conseguiu a contratação do Felipão, que é um baita de um treinador, um cara super renomado no cenário brasileiro, no cenário internacional, por que não o Alexandre Matos? Eu acho que se você for fazer uma comparação dos desafios, contratar o Felipão é mais difícil do que contratar o Alexandre Matos, e nós conseguimos. Infelizmente não mantemos, mas a possibilidade do Alexandre Matos reforçar o Cruzeiro é real, ele mesmo responde quase todos os torcedores nas redes sociais. Se você ir lá no Instagram, mandar mensagem para ele, possivelmente ele vai responder. Ontem no nosso Instagram, a enquete Alexandre Matos bombou, cara, a publicação está lotada, e você vê o carinho da torcida do Cruzeiro pelo Alexandre Matos, mesmo tendo aquele episódio, podemos dizer assim, que manchou um pouco a história dele. Quando ele fica quatro dias no Cruzeiro, sai falando que ia para a Inglaterra, e depois fecha contrato com o Atlético Mineiro. Fiquei muito chateado com a situação do Alexandre Matos ter ido para lá. Só que também tem um ponto, o Alexandre Matos não faz milagre, por isso o Atlético Mineiro passou mais um ano sem conquistar nada. Outro ponto que é muito importante, tem que ser citado, é o Pedro Lourenço, dono do supermercado BH. Nos bastidores é falado que Pedrinho, como é carinhosamente chamado e conhecido pela torcida cruzeirense, investe no clube, mas tem um certo receio de investir como gostaria, por não ter tanta confiança assim em quem vai conduzindo o dinheiro. Ele tem confiança no Sérgio? Tem, mas não tem tanta confiança. Já o Alexandre Matos é um cara da confiança do Pedro Lourenço. Ele sabe que o Alexandre Matos sabe muito bem administrar o dinheiro, e poderia ser um ponto positivo para a chegada do novo diretor de futebol. O Pedro Lourenço poderia ajudar o Cruzeiro nesta contratação, e facilitaria muito a nossa vida. Ou seja, Pedro Lourenço pode realmente ajudar o Cruzeiro em outra grande contratação. Na minha opinião, é uma mudança de patamar internamente no Cruzeiro. É um cara que já ajudou a América em diversos anos, ajudou o Cruzeiro, ajudou o Palmeiras também, porque ele não pegou o Palmeiras já milionário, ele se tornou o Palmeiras um time de outra expressão, com a chegada de novos patrocinadores, e o mesmo ele pode fazer com o Cruzeiro, uma reconstrução. Acho muito bacana a possibilidade de Alexandre Matos. É o nome favorito da torcida, basta agora saber o que passa na cabeça do Sérgio Rodrigues. Se ele vai querer colocar o David para a revolta do torcedor de volta como diretor de futebol, ou se ele vai realmente pensar alto e colocar o Alexandre Matos. Lembrando, Alexandre Matos não faz milagre. Se você acha que ele vai fazer igual 2013, que trouxe diversas contratações para o Cruzeiro, você está redondamente enganado. Ele deve, sim, equacionar como estava fazendo o André Mazzucco, até porque os recursos do Cruzeiro são baixíssimos. Mas eu tenho certeza que ele é a melhor opção. Foi colocado também outros nomes que estão à disposição. Por exemplo, o Tinho, que já passou pelo Cruzeiro, o Klaus Câmara, que é mais ou menos, tem o Rai também, que recentemente saiu do São Paulo, e também tem o André Figueiredo. Outro nome, Felipe Chimenez, já foi descartado. Um nome que, quando foi colocado ligado ao Cruzeiro, revoltou a torcida cruzeirense, até porque ele é atleticano assumido. Então, esta notícia aí pegou todo mundo de surpresa, e eu tenho certeza que o Felipe Chimenez, mesmo que fosse contratado, não ficaria o mesmo Cruzeiro, porque a torcida ia cair em cima da diretoria. Então é isso, meus amigos e minhas amigas. Desde já, agradeço a todos vocês que assistiram o nosso vídeo até o final. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, e também de se inscrever no nosso canal, caso não forem inscritos. Muito obrigado pela presença e até o próximo vídeo. Fui!